Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da Tona Geek e hoje nós vamos falar sobre essa nova mecânica que está dando o que falar chamada Terra Astral. Ela vai substituir as Mega Evoluções, que vai substituir o Danamex, que vai substituir os Z-Movies. Então é essa nova gimmick do jogo e vamos falar hoje tudo o que nós sabemos até então sobre essa nova mecânica. Então, o que é a Terra Astral? É um fenômeno que vai ser encontrado apenas na região de Paldeia e faz com que os pokémons brilhem como se fosse um diamante, uma pedra preciosa. Quando o pokémon entra nesse estado de teralização, uma joia aparece em cima da cabeça do pokémon podem ter vários tipos de formatos diferentes dependendo do tipo. O pokémon começa a brilhar como uma pedra preciosa em cima da sua cabeça. Se ele for do tipo água, vai aparecer uma espécie de joia em formato de fonte de água. Já se for um pokémon de fogo, vai aparecer uma espécie de candelabro em cima da sua cabeça. Então, para cada tipo, um objeto, uma simbologia vai ficar em cima da cabeça do pokémon como uma joia. Dizem que esse fenômeno, essa energia, ela vem dos solos de Paldeia. Mas muitos detalhes ainda permanecem obscuros sobre essa nova mecânica. E quem pesquisa bastante sobre isso são os professores Sada e o professor Turo. E o interessante é que todos os pokémons da região de Paldeia são capazes de terastalizar. Quando você dominar essa nova mecânica, nossa, você vai dominar as batalhas. Vai ser uma chave decisiva para as vitórias e eu vou te dizer porquê. E todos os pokémons vão ganhar um tipo novo, um novo tipo especial chamado tipo Terra. Esse tipo vai ficar inativo até que você ative durante a batalha que ele vai terastalizar. E aí o pokémon vai mudar para o seu tipo Terra. Meu Deus do céu. Aqui no site, por exemplo, alguns evens vão ter o tipo Terra normal, que vão potencializar seus ataques normais. Mas alguns evens terão um tipo Terra voador, outros um evem do tipo Terra água, outro fogo. Então, existem 18 tipos. Isso significa que existem inúmeras combinações de pokémons e tipos Terra. Terra, literalizar um pokémon permite que você aprimore suas estratégias de batalha, aumentando o poder de qualquer movimento que tenha o mesmo tipo do tipo Terra do seu pokémon. Ou alterando as fraquezas do seu pokémon. E aí vai caber a você a encontrar a melhor combinação para te dar vantagem durante a batalha. E você vai poder fazer isso apenas uma vez. E essa transformação durará até que a batalha termine. E se o tipo Terra do seu pokémon foi igual ao tipo, alguns dos dois tipos originais do seu pokémon, o aumento do poder desse movimento será ainda maior. Então, se você usar uma Tsarina, que é do tipo planta, e colocar um Terra também planta, a Tsarina, ao utilizar um ataque de planta, terá seu ataque muito, muito forte. Então, vamos ter dois pensamentos de estratégia durante a batalha. Ou você vai usar um Terra, o tipo Terra, igual ao tipo do seu pokémon. Isso vai deixar os ataques daquele tipo mais forte. Ou vai poder salvar alguns outros pokémons que não têm uma tipagem tão boa assim, tornando ele de outro tipo que vai levar mais vantagem na batalha. Mas seus ataques não serão tão fortes como aqueles pokémons que têm o seu tipo original, igual ao do Terra. Podemos dar um exemplo bem legal aqui. Um Pikachu, que é elétrico, ativando o Terra elétrico, ao utilizar um ataque elétrico, vai dar um ataque elétrico super poderoso. E um Pikachu do tipo voador, modificado pelo seu tipo Terra, Ao utilizar um ataque voador, vai bater forte, mas não tão forte quanto se ele estivesse usando um ataque elétrico com o tipo Terra. Então, temos duas opções. Ou você potencializa o ataque fazendo a combinação com o tipo original dele, ou você pode mudar o tipo dele, mudando um pouco suas fraquezas e existências, mudando estratégias, E dando um ataque forte, mas não tão forte assim. Durante o jogo, a gameplay, quando você utilizar esse fenômeno Terra Lizing no seu pokémon, O seu Terra Orb perderá toda a sua energia Terra Astral. E você não vai poder usá-lo novamente até que seja carregado. Olha só a primeira gimmick, que eu lembro que nós temos que carregar ela. Você vai utilizar e depois não pode utilizar de novo, nem mesmo em outra batalha. Para carregar seu Terra Orb, você vai precisar tocar em cristais, Transbordando de energia de Terra Astral, ou se for no centro pokémon. E não se preocupe, você vai encontrar cristais brilhantes espalhados em todos os locais da região de Paldeia. E esses cristais vão ter cores diferentes. Se você encontrar um cristal verde, por exemplo, Então, certamente, lá dentro, na batalha, você vai encontrar pokémons com o Terra de planta. E também sabemos que nós podemos modificar o Terra do pokémon entre os 18 tipos. Não vamos ficar limitados a 3 tipos. Vamos ter todos os 18 tipos e vamos poder mudar livremente o Terra do nosso pokémon. E isso será feito através de itens que vamos ganhar em recompensas na Raid Battles. Não temos detalhes ainda de quais serão esses itens. Se esses itens vão ser consumíveis. Se esses itens vão ser um held item. Não temos ainda informações oficiais. Mas assim que tiver, eu vou trazer para vocês. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida sobre essa nova mecânica de teratalizar os pokémons? Deixa aqui nos comentários suas dúvidas. Não se esquece de se inscrever no canal. Vamos bater essa meta de 2 mil inscritos. Está bem pertinho. Compartilha esse vídeo com seus amigos que ainda estão em dúvida sobre o que é essa nova mecânica de pokémon. E eu espero vocês no próximo vídeo da Pluma Geek. Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. E bye, bye.